No Instagram você manda sua mensagem, arroba do Dua Delaide Camargo Oficial no Instagram. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja ao longo do dia de hoje, dia 1º de 2019, virando Marcia Dantas. Olá, bom dia pra você que assiste a gente. Esse é o SBT Rio, a gente tá aqui primeiro em nome dessa família maravilhosa chamada SBT Rio. A gente já coloca o pé direito, o pé esquerdo, o corpo todo em 2019, fazendo essa transmissão especial. Feliz Ano Novo pra você, pra sua família, que acompanha a gente, que tem esperança de um novo governo, novas oportunidades, empregos, saúde, segurança e educação. Por isso a gente fez uma programação especial, onde a gente vai fazer a cobertura do novo governador do Estado do Rio de Janeiro, governador Wilson Witzel. A gente já vai ao vivo agora te mostrar como que está a movimentação em frente à LERJ, onde acontece toda a cerimônia de posse. Quem tá lá é a Pauline, que tem informações pra gente. Pauline, Feliz Ano Novo, começando já, assim, trabalhando em um momento importante, que é histórico do histórico, né, Pauline? Muitas autoridades chegando, você tá do lado de fora da LERJ, fizeram até um cinturão de segurança especial, né? Feliz Ano Novo, bom dia pra você. Feliz Ano Novo, bom dia pra você.